Olá, tudo bem? Sou a Sandra Neck, professora de mosaico. Quero convidar você a aprender a fazer esse lindo galinho em mosaico picassé. Todo feito com xícara, com prato. É um curso muito legal, com aulas gravadas online. Tudo passo a passo, de forma simples, didática. E você vai conseguir aprender a fazer brincando. Vamos produzir comigo esse lindo mosaico? Olha, você vai aprender todas as técnicas de corte, andamento, produção do projeto, como iniciar, quais tipos de ferramenta. De forma bem simples. A única coisa que você precisa é ter internet, tá bom? Eu vou deixar o link do Hotmart aí. Você clicando, você vai lá, compra. O Hotmart vai enviar um e-mail de confirmação pra você. Você confirmando, já está com sua aula disponível. E uma coisa muito legal, o curso é seu, pra sempre, por quantas vezes você quiser e precisar assistir. Precisou lembrar alguma técnica? Vai lá e assiste de novo tudo que você precisar. Se você não estiver no Brasil, pode comprar o seu curso. Não tem mais desculpa pra aprender mosaico. Vai lá, compra com a moeda do seu país e assiste quantas vezes você precisar, tá bom? Pode comprar, quem estiver aí, Paris, aonde estiver, em qualquer lugar do mundo. Agora você pode aprender, sim. Bora mosaicar comigo? Vamos aprender a fazer esse lindo mosaico com preço super acessível, justo, que cabe no seu bolso e o curso vai ser sempre seu. Te espero. Compra lá. Vem aprender comigo. Um grande beijo da Pro. Até mais. Um grande beijo da Pro.